O que o sol vai renovar, brilhar de novo, o céu sorriso O que o sol vai renovar, brilhar de novo, o céu sorriso O que o sol vai renovar, brilhar de novo, o céu sorriso O sol não adivina, baby, é uma telinha O coração do Brasil 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 O sol não adivinha Baby, é magra linha O sol não adivinha Baby, é magra linha O coração do Brasil O coração do Brasil O coração do Brasil O e-me-me-abra linha O coração do Brasil O coração do Brasil O e-me-abra linha O coração, o coração, o coração não vai ser